Essa é das boas, essa aqui eu amo Eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Sem ninguém pra me ajudar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com a emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra esconder Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim eu amei Despera e senta com o sorrisco Mesmo assim eu chorei Se você chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar E o melhor é me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda Mas só me guarda, mexeu com a emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra esconder Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor E o amor quando seca não dá pra esconder Eu vou me fazer Eu vou me fazer Eu vou me fazer Eu vou me fazer Eu vou me fazer